METEUGELCY METEUGELCY, uma das estrelas mais brilhantes e famosas no céu, é uma supergigante vermelha que faz parte da constelação de Órion. Sua distância da Terra é tão grande que sua luz leva cerca de 640 anos para chegar até nós, o que significa que quando a observamos, estamos vendo como ela era no passado. Além de sua importância cultural para muitos povos antigos, ela também foi associada a vários deuses e heróis mitológicos, como Osíris, Hércules e Gilgamesh. Mas o que torna essa estrela tão especial? Por que ela tem essa cor avermelhada e tão diferente das outras? E por que a comunidade científica tem acompanhado atentamente seu futuro? A resposta é que essa estrela pode explodir a qualquer momento, e na verdade, um artigo recente sugere que ela já pode ter explodido. Meteo Josi, a estrela vermelha gigante e brilhante de Órion. Com aproximadamente 17 vezes a massa do Sol e 126 mil vezes a sua luminosidade, ela é uma das estrelas mais massivas e brilhantes que conhecemos. Nascida há cerca de 10 milhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que se contraiu sobre a sua própria gravidade, Meteo Josi evoluiu rapidamente devido a sua massa excessiva. Essa nuvem fazia parte de uma associação de estrelas chamada Órion OB1, que incluía as estrelas do famoso Cinturão de Órion. Originalmente, ela fazia parte de um grande sistema estelar nessa associação, mas foi ejetada devido a interações gravitacionais com outras estrelas, afastando-se desde então a uma velocidade média de 108 mil quilômetros por hora. Para se ter uma ideia da rapidez desse movimento, um projeto de fuzil alcança cerca de mil quilômetros por hora, e a Estação Espacial Internacional está nesse momento viajando a 27 mil quilômetros por hora. Após seu nascimento, Meteo Josi rapidamente se tornou uma estrela de sequência principal, na mesma fase em que o Sol se encontra atualmente, queimando hidrogênio em seu núcleo por aproximadamente 8 milhões de anos. No entanto, devido a sua grande massa, ela consumiu seu combustível rapidamente e esgotou o hidrogênio em seu núcleo. Isso resultou na contração e aquecimento do núcleo, dando início a novas reações nucleares e fazendo com que Betel Josi deixasse a sequência principal se transformando em uma supergigante vermelha. Essa é uma das maiores categorias de estrelas conhecidas, perdendo apenas para as hipergigantes. Essa estrela é tão imensa que, se fosse colocada no centro do Sistema Solar, sua superfície ultrapassaria facilmente a órbita de Marte e chegaria até o cinturão de asteroides. Além disso, ela é extremamente brilhante, emitindo cerca de 126 mil vezes mais luz do que o nosso Sol. No entanto, grande parte dessa luz é invisível para os nossos olhos, pois está na faixa do infravermelho. Isso se deve à baixa temperatura da sua superfície, o que dá a Betel Josi uma cor vermelha intensa que se distingue das outras estrelas. A estrela que perdeu seu brilho pode ter explodido O Sol, com seu raio de aproximadamente 696 mil quilômetros e temperatura superficial de mais ou menos 5.500 graus Celsius, é uma estrela comum em comparação com Betel Josi, pois ela possui um raio de cerca de 530 milhões de quilômetros e temperatura superficial de mais ou menos 3.600 graus Celsius, tornando cerca de 760 vezes maior e 1.500 vezes mais fria que o Sol. No passado, Betel Josi não era como vemos atualmente. Estudos baseados em observações antigas, como Sima, Chian e Ptolomeu, indicam que há cerca de 2.000 anos atrás descrevem a cor da estrela mais parecida com a do Sol, ao contrário do seu aspecto vermelho atual. Como uma estrela variável, a luminosidade de Betel Josi não é constante. Sua intensidade pode variar devido a diferentes fatores, como pulsações em sua superfície, manchas estelares ou ejeções de gás e poeira. Durante um período recente, entre 2019 e 2020, ela surpreendeu ao ficar significativamente mais fraca, perdendo mais de dois terços de seu brilho em fevereiro de 2020. Esse evento ficou conhecido como a Grande Diminuição de Betel Josi. Inicialmente, especulou-se que essa diminuição de brilho poderia ser um sinal de que Betel Josi estaria prestes a virar uma supernova, pois algumas estrelas apresentam uma redução de brilho antes de explodir. No entanto, essa possibilidade foi descartada, uma vez que não foram encontradas evidências de mudanças na estrutura interna da estrela que indicassem uma iminente explosão. Outra hipótese levantada foi a presença de uma grande mancha escura em sua superfície, causada por uma queda na temperatura ou por um buraco negro passando na sua frente. No entanto, essa ideia também foi questionada, pois não explicava completamente as variações de brilho observadas em diferentes comprimentos de onda. A explicação mais aceita atualmente é que a diminuição de brilho de Betel Josi foi causada por uma nuvem de poeira que se formou entre nós e a estrela, bloqueando parcialmente a luz. Essa poeira teria se originado de uma grande injeção de gás que ocorreu em sua superfície em 2019, provavelmente relacionada a pulsações internas. Conforme o gás se resfriou, a poeira se condensou e se espalhou pelo espaço, criando um véu escuro em frente à estrela. E à medida que essa poeira foi se dissipando, a estrela recuperou seu brilho gradualmente até alcançar seu brilho normal em abril de 2020. Desde então, pesquisadores e astrônomos amadores têm acompanhado de perto a evolução da estrela. Um artigo recente publicado em 2 de junho de 2023 levanta entre linhas a hipótese de que Betel Josi já pode ter explodido. A supernova iminente que vai mudar o céu noturno basicamente, a análise dos períodos de pulsação de Betel Josi revelou informações sobre a estrutura interna e estágio evolutivo, indicando que a estrela está atualmente na fase de queima de hélio em seu núcleo e após a exaustão do carbono, é provável que entre em colapso em alguns anos, tornando-se uma forte candidata para a próxima supernova galáctica. Anteriormente, as análises estimavam que isso poderia ocorrer em qualquer momento até um limite de 100 mil anos. No entanto, com a nova estimativa de apenas algumas décadas, levando em consideração que a luz que chega da estrela em cerca de 640 anos, há indicações de que a estrela já pode ter explodido em supernova e agora estamos apenas esperando a chegada da luz resultante. Isso significa que é uma grande possibilidade de que pessoas da geração atual possam testemunhar a grande transformação nos céus nos próximos anos. Essa perspectiva é bastante animadora, especialmente quando consideramos as estimativas anteriores de 100 mil anos. Mas, o que isso realmente significa em termos de mudanças? Há algum risco? Quais são as previsões mais recentes sobre as consequências? Isso que você está vendo, caso esteja no nosso canal do YouTube e não no nosso podcast, é uma supernova que ocorreu na NGC 2525, uma galáxia extremamente distante, localizada a cerca de 70 milhões de anos-luz e que tem aproximadamente metade do diâmetro da Via Láctea. À medida que nos aproximamos da visão do telescópio Hubble, a nitidez da imagem aumenta. Ao aproximarmos do braço espiral externo, podemos observar a luz da supernova 2018 GV. Embora o Hubble não tenha registrado a explosão inicial em janeiro de 2018, ele tirou fotos consecutivas ao longo de quase um ano, a partir de fevereiro de 2018, algumas semanas após um astrônomo amador detectar a supernova na região. As imagens compiladas em uma sequência de lapso de tempo revelam que a estrela atinge o pico da explosão, brilhando tão intensamente quanto 5 bilhões de sóis. E o mais impressionante é perceber que grande parte da galáxia foi afetada pela luminosidade dessa explosão e como ela ficou tão visível para nós, mesmo estando a uma distância considerável da Terra. Agora, imagine o impacto de uma supernova na nossa própria galáxia. Isso já ocorreu no passado, não apenas uma ou duas vezes. A última supernova observável a olho nu e registrada por fontes confiáveis é a SN1604, cujos seus restos continuam se movendo em alta velocidade mesmo após 400 anos. No auge, essa supernova brilhou cerca de 16 vezes mais do que o planeta Vênus, o que é bastante coisa se considerarmos que Vênus é um dos objetos mais brilhantes do céu na maior parte do ano, perdendo apenas para a Lua. Ela foi avistada pela primeira vez em 30 de abril de 1604 e permaneceu visível por mais de um ano. Localizada a 7.200 anos-luz da Terra, seu remanescente é uma nebulosa em forma de concha. 46 anos depois, os céus brilharam novamente com a SN1054, a supernova que deu origem à famosa nebulosa de Caranguejo, na constelação de Touro. Observada pela primeira vez em 4 de julho de 1054, ela permaneceu visível até abril de 1056. No auge, sua luminosidade foi de 4 vezes maior do que a de Vênus. A supernova está localizada a 6.500 anos-luz da Terra e seu remanescente abriga um pulsar que gira a 30 rotações por segundo. Em 1572, foi a vez da SN1572, também conhecida como Estrela de Ticho, que surgiu em novembro daquele ano. Ela foi descoberta por várias pessoas, incluindo o astrônomo dinamarquês Ticho Obreyri, que a estudou em detalhes. Essa supernova brilhou intensamente por mais de um ano e meio, atingindo uma luminosidade comparável à de Vênus. Localizada a mais ou menos 10.000 anos-luz da Terra, seu remanescente é uma nuvem de gás vermelha que emite raios-x. O interessante de se notar é que todas essas supernovas ocorreram na Via Láctea, o que significa que a luz gerada por elas deve ter proporcionado espetáculos impressionantes naquelas épocas. E, dependendo da época, esses eventos podem até mesmo ter sido associados a acontecimentos históricos ou religiosos e populares para nós hoje. Uma interpretação possível da supernova de 1572, exposta por alguns intelectuais, foi a de que era estrela vista pelos três reis magos, 1570 anos atrás. A estrela que brilhara sobre Belém e que agora voltara. Algo cosmicamente tão importante quanto a encarnação de Deus sobre a Terra estava sendo proclamado por essa estrela nova. O fenômeno fascinou e intrigou muita gente na Europa. E, da mesma forma, quando a luz da explosão de Betelgeuse finalmente chegar até nós, grande parte da galáxia será iluminada, prometendo ser um evento histórico, com um brilho tão intenso que poderá rivalizar com a da Lua cheia por semanas ou até meses. Apesar do seu brilho e da sua menor distância em comparação às supernovas registradas anteriormente, 640 anos-luz ainda a uma distância considerável. Então, a explosão de Betelgeuse não representa um risco para nós. Ainda mais quando consideramos o longo da sua existência, onde a estrela tem se distanciado cada vez mais de nós. O destino final da estrela após a supernova dependerá da sua massa no momento da explosão. Se ela tiver mais de 2,5 vezes a massa do Sol, ela se tornará um buraco negro. Mas se ela tiver um pouco menos de 2,5 vezes a massa do Sol, ela se tornará uma estrela de nêutrons. Mas estimando que sua massa está entre 10 e 20 vezes a massa do Sol, é bem provável que mais um buraco negro passe a fazer parte da nossa humilde galáxia. Quanto à segurança dos planetas em sua órbita, é altamente improvável que existam planetas ao redor de Betelgeuse, uma vez que a estrela é muito jovem para ter formado planetas. E se existirem, os rochosos que são os mais próximos da estrela e que mais importam, já foram consumidos pela estrela há muito tempo, quando ela se transformou em uma supergigante vermelha. Além disso, Bellatrix, a estrela mais próxima de Betelgeuse, e que certamente será atingida diretamente por sua explosão, é uma gigante azul, que também não é propícia para abrigar planetas devido às suas características hostis. Então, além do espetáculo que estamos prestes a presenciar, temos que agradecer Betelgeuse por ter ajudado a criar e espalhar elementos como cálcio, carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, níquel, ouro, prata e urânio, elementos comuns do nosso dia a dia, que são blocos de construção da vida e que tiveram origem na morte dessas estrelas gigantes que através de supernovas os espalham pelo universo. O que nos faz pensar que a frase Somos feitos de poeira de estrelas faz mais sentido no mundo real do que no mundo das poesias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto